Olá, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui, você vai aprender tudo sobre patchwork, quilting e costura criativa, mas vai aprender de maneira simples e fácil. No vídeo de hoje, eu vou ensinar uma peça incrível, você não vai acreditar como eu confeccionei essa peça. Tem muitas dicas, muitos truques, muitos detalhes, então, fica comigo até o final. Já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar, vem comigo que eu te ensino. A aula de hoje é uma releitura de uma peça que é bem conhecida de vocês aqui no canal, que vocês adoram. É um vídeo que vocês gostaram muito, então, eu resolvi fazer uma nova peça, só que agora usando uma toalha de rosto. Primeira coisa que você vai fazer é medir o tamanho da sua toalha de rosto dobrada. Você vai pegar a sua toalha, vai dobrar no meio. Assim que você dobrar no meio, você vai medir esta distância e esta distância, e vai acrescentar dois centímetros pra cada lado. Ou seja, você vai pegar esta distância da sua toalha e vai aumentar quatro centímetros, e esta distância, e aumentar mais quatro centímetros. Essa peça pode ser feita também com toalha de banho, fica bem legal pra virar uma bolsa de praia. E daí, você vai cortar um tecido que seja dessa medida que você acabou de achar. O meu tecido, ele tem pé, então, eu vou cortar ele na metade, pra daí emendar. Eu preciso emendar pra hora, tanto faz, do lado que eu olhar da minha bolsa, eles têm que estar de frente pra mim, e não um lado de frente pra mim, e outro lado de ponta cabeça. Então, eu cortei exatamente a minha medida, só que acrescentei mais a margem de costura, porque neste caso, eu vou ter que emendar o tecido. Se eu deixar ele desta maneira, a hora que eu for costurar, é como se ele tivesse um tecido inteiro. Como eu não quero, eu quero que eles fiquem de frente pra mim, eu preciso que os bichinhos fiquem um olhando pro outro. Costura feita, passei bem a ferro abrindo as costuras, agora eu vou reservar esta parte. Agora, você vai escolher o tamanho de alça que você quer. Eu quero uma alça bem grande, porque eu quero poder pendurar no ombro esta bolsinha. Então, eu cortei uma faixa de seis centímetros. Como eu tenho o problema do meu tecido ter uma posição, eu tive que emendar, pra ficar na posição certa os dois lados. Mesmo que vá ser bem fininho, e talvez o desenho nem apareça direito. Pera aí, pare tudo que você está fazendo, pegue seu caderninho de anotações e anote essa dica. Porque essa dica é muito importante e vai fazer todo o diferencial daqui pra frente. Eu acho que essas delicadezas, esses pequenos detalhes, fazem toda a diferença na peça. Fazem a sua peça ficar um charme, e vai ser isso que vai fazer o diferencial entre a sua peça e as das demais artesãs. Acho que só por causa dessa dica eu já merecia o teu like, você não acha? Então, aproveita, dá o teu like, compartilha esse vídeo e chama uma amiga pra se inscrever aqui no canal. Nós queremos chegar em breve nos 500 mil inscritos, e eu conto com você pra isso. Se por um acaso você ainda não é inscrito aqui no canal, tá assistindo esse vídeo, mas não se inscreveu, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra receber todas as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você não é inscrito também na minha lista VIP e no meu canal do Telegram, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vale a pena se inscrever, porque por lá eu posto muito conteúdo bacana. Você não vai querer perder essa, vai? Bom, uma vez que você emendou o seu tecido pra alça, caso o seu tecido tenha pé, você vai dobrar primeiro, vincando bem no meio, dessa forma, passar bem a ferro, e depois trazer as duas pontas pra aquela marcação que você fez. O ferro é o melhor aliado da costureira. Uma vez que você passar bem a ferro, você vai dobrar novamente, e daí você vai passar uma costurinha de cada ladinho, bem na beiradinha. Pra costurar bem na beiradinha, eu gosto de alinhar o meu tecido pela parte interna do meu pezinho, e jogar a minha agulha o mais pra lá possível. Eu também aumentei o meu ponto pra ficar um ponto mais largo e parecer um ponto de pês-ponto. E agora, é só ir costurando devagar, deixando o meu tecido sempre alinhado com a parte interna do pezinho de máquina. Agora, nós vamos preparar um pequeno bolso, e pra isso eu vou precisar de dois pedaços de 13 cm por 12 cm. Vou colocar direito com direito, me preocupando de deixar os meus bonequinhos sempre de frente pra mim. E eu vou costurar, começando aqui de baixo, costurar toda a volta e terminar aqui, e deixar uma pequena abertura pra poder desvirar. Então, aqui está, já fiz, agora eu vou tirar as quinas e desvirar. Agora, eu vou passar bem a ferro, então, aqui está, ainda não fechei. Agora, eu vou rebater uma costura aqui em cima, uma costura dupla, então, vou fazer uma costura e depois outra. Então, aqui está, já fiz duas costurinhas. Agora, eu vou pegar a minha toalha, vou vincar bem pra achar bem o centro dela, vou pegar o lado avesso dela, o direito está pra baixo. E eu vou posicionar o meu bolso a mais ou menos uns quatro dedos da extremidade. Daí, eu vou costurar pra fechar, indo bem pela beiradinha, e com isso eu já vou fechar a abertura do bolso. Prontinho, o bolso já está costurado, agora eu vou desvirar, vou pegar a minha parte de tecido que eu preparei logo no início da aula. Antes disso, eu vou vincar bem pra achar este centro, dobrando e achando este centro aqui. E vou fazer com que esse centro, conhecida como o centro da minha toalha. Como eu tinha cortado quatro centímetros a mais, vai sobrar um pedaço pra cada lado. Alfinetar bem esta peça pra ficar bem presa, sempre alfinetando de dentro pra fora e esticando a sua toalha. Agora, que está bem alfinetado, você vai dobrar de forma que o seu tecido fique exatamente na lateral da toalha. Você vai acomodando o seu tecido desta maneira, dobrando aquela parte que a gente tinha deixado a mais. Você vai fazer isto nesta extremidade e na extremidade de baixo. Então, além de dobrar as duas extremidades, você vai dobrar os dois centímetros. Dois centímetros pra dentro nas laterais também. Prontinho, eu já dobrei aqui em cima. Aproveitei e dobrei as duas laterais também, aqueles dois centímetros pra dentro. E posicionei a minha alça do centro da minha peça a oito centímetros pra cada lado. Eu reajustei a minha alça pra ela ficar um pouco menor. Então, veja o tamanho de alça que você quer. Agora, é só ir pra máquina de costura. E eu vou fazer uma costura. Primeiro, eu vou fazer uma costura nas duas laterais, bem na beiradinha. Então, eu vou começar bem na beiradinha e vou costurar esta lateral primeiro. Lembrando de dar retrocesso no início. Antes de chegar aqui no final, você tem que acertar aqui, que normalmente ele não tá certo. Você normalmente, quando você vai costurando com a toalha, a marcação vai mudando um pouco. Então, você dê uma acertadinha pra ficar bem chegando certinho ali no finalzinho. E aqui no final, você vai dar retrocesso também. Agora, eu joguei minha agulha o mais pra cá possível. Vou alinhar esta lateral com o meu pezinho de máquina. E vou fazer uma costura paralela a essa costura que eu acabei de fazer. Também dando retrocesso no início. Quando eu chegar ali no finalzinho, eu vou dar retrocesso e vou cortar o fio. Agora, eu vou jogar minha agulha toda pro outro lado. E vou costurar esta lateral e já vou prender a minha alça. Vou começar bem onde acabou ali a minha costura. Também vou começar dando retrocesso no início e no final. Aqui na alça, eu vou dar um retrocesso pra reforçar bem. Cheguei a mais ou menos um centímetro e pouquinho da extremidade. Vou dar retrocesso. E vou cortar meu fio. Vou, de novo, jogar a minha agulha toda pro lado de cá. E alinhar o meu pezinho aqui na lateral. E fazer a costura dessa lateral dando retrocesso no início e no final. E agora, pra finalizar, eu vou fazer este lado. Mas, a minha dica é, primeiro, cheque se as tuas alças estão exatamente na mesma posição. Porque, às vezes, a gente coloca um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá. E isso fica um acabamento feio. Elas têm que estar exatamente alinhadas. Uma vez que você checou, daí sim, você joga a tua agulha toda pro lado de lá. E pode fazer uma costura bem na beiradinha. E aí, tá gostando da aula de hoje? Aproveita e me conta aqui embaixo, nos comentários, o que mais você gostaria de aprender aqui no canal. Se eu souber fazer, prometo ensinar. Pra finalizar essa peça, você vai cortar uma fitinha, um cordão, alguma coisa pra passar aqui. Que seja mais ou menos uns 10 centímetros maior de cada lado. E daí, é só passar pela aquela canaleta que você formou com as duas costuras. Agora, é só colocar uma conta de cada ladinho, pra prender esse fio e ele não escapar. E um botãozinho tic-tac bem no centro, em cada uma das extremidades. Então, aqui vai estar seu bolsinho. Pra fechar essa bolsinha, você vai dobrar as duas partes da toalha que não tem tecido. Aí, é só pegar o botão tic-tac, fazer com que prenda no outro botão tic-tac que você prendeu do outro lado. E amarrar as duas laterais, transindo bem. E a sua bolsinha vai ficar assim. Você tem um lugar pra guardar algum documento ou algum dinheirinho. E você pode acomodar as coisas aqui dentro. Ir pra piscina, ter uma toalhinha à tua disposição. Guardar teu protetor solar, teu óculos de sol. E ao mesmo tempo, ter uma toalhinha. É uma peça bem útil, porque ela serve tanto quanto toalha, quando ela está aberta. Quanto como uma bolsinha pra carregar as tuas coisas, até você ir pra piscina. E daí, gostou da aula de hoje? Eu espero que você faça essa peça. Separe com carinho os teus tecidos. Escolha tecidos que combinem entre si. Pense na sua cliente antes de fazer uma peça. Pense no que você gostaria de receber. Qual o capricho que você gostaria de receber. E coloque isso quando estiver executando a sua peça. É uma peça simples, mas é uma peça super útil e que vende super bem. Porque não é uma peça muito cara. Não é cara de executar e não fica cara pra comprar. Então, é uma peça que vende bem. É uma peça coringa que você tem que ter aí entre as suas peças pra vender no seu ateliê. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, não se esqueça de assistir esses outros vídeos aqui do canal. Onde eu dou dicas incríveis de peças fáceis de fazer, usando pouco material e que vendem super bem. Onde eu dou dicas incríveis de peça.